Hoje nós iremos fazer o melhor e mais poderoso colchão de energia do dinheiro para grandes somas. É uma das ferramentas mais poderosas e tem mudado vidas. Então vem comigo, agora, no mês de novembro e meses seguintes. Respira fundo, solta o ar. Respira mais uma vez, solta. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O universo, como eu posso receber o máximo de dinheiro possível nessa minha vida? O universo, como eu posso receber o máximo de dinheiro possível nessa minha vida? O que eu sei nessa vida que ninguém mais sabe? Eu posso receber todos os meus presentes agora? O universo, o que eu tenho que mudar? O que eu tenho que limpar para receber todos os meus presentes nessa vida? Como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? Como eu posso acessar a máxima potência do meu ser? O que eu sei que ninguém mais sabe? O que eu sei que ninguém mais sabe? O que eu posso criar o máximo de dinheiro possível? Nesse momento, eu destruo, descrio e revoco todas as coisas que me fizeram mal nessa minha existência. Eu destruo, eu descrio e eu revoco agora todo o mal da minha vida. O que eu posso fazer para receber o máximo de dinheiro possível? Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando todas as barreiras. Baixando barreiras e abrindo portas. Abrindo portas para a saúde. Abrindo portas para o dinheiro. Abrindo portas para o emprego. Abrindo portas para o amor. Abrindo todas as portas. O que eu posso fazer para receber mais dinheiro? Mais saúde e mais amor. O que eu tenho que limpar nessa vida para receber? O máximo de dinheiro possível. Aí você imagina que aqui na tua frente tem uma bola de energia dourada. E nessa bola de energia tem tudo o que você quer. Tudo. Saúde. Amor. Dinheiro. O carro dos sonhos. A casa dos sonhos. Tudo o que você quer está aqui dentro dessa bola de energia. Como eu posso receber o máximo de dinheiro possível? Como eu posso receber todos os meus presentes nessa vida? O que eu tenho que fazer para receber mais saúde, mais amor e mais dinheiro? Pedindo contribuição a todos os seres elevados do planeta. Pedindo contribuição aos seres elevados do planeta Terra. Seres elevados, seres de luz, seres iluminados. Pedindo contribuição. Contribua para essa vida. Para que essa vida seja mais rica. Mais saudável, mais saudável, mais amada e mais feliz. Uau, uau, uau. Gratidão. 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 Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios e milagres. Eu e o meu corpo podemos ser para recebermos a máxima expansão possível nessa existência. Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser para recebermos mais dinheiro, mais saúde e mais amor. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando coisas aí. Abrindo portas, portas, portas. Portas para a saúde, portas para o amor, portas para o dinheiro, portas para a beleza, beleza. Sim, com certeza, juventude, beleza. Puxando, puxando energia. A bola de energia está aqui, você vai puxando. Puxando, 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 puxando energia. Puxando energia. Puxando energia do amor. Puxando energia da saúde. Puxando energia do dinheiro. Eu puxo energia do dinheiro das pessoas mais ricas, mais bem sucedidas, mais vitoriosas desse mundo. Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. O que se requer para eu criar uma vida cheia de amor? Cheia de prosperidade, cheia de saúde. Uau! Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. Dinheiro vem. Dinheiro vem. Dinheiro vem. Dinheiro vem. Dinheiro vem. Amor vem, amor vem, amor vem, amor vem. Saúde vem. Saúde vem. Saúde vem. Saúde vem. Você está recebendo, nesse momento, contribuição de seres elevados. dos anjos, de San Germán, de todos os seres mais elevados do planeta Terra. Recebe aí, recebe contribuição. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou amor, eu sou saúde, eu sou prosperidade. Eu sou, eu sou o dinheiro, eu sou, eu manifesto muito dinheiro, eu manifesto, eu manifesto. Eu manifesto amor, saúde, dinheiro. Sim, eu posso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, eu posso receber todas as coisas. Eu posso, eu posso, eu posso receber dinheiro, saúde e amor. Muito, muito, muito. Uau, uau, uau. E tudo que não permite isso, eu, fala o teu nome. Eu, Eliane, destruo, descrio e revogo agora. Eu, Eliane, destruo, destruo, descrio e revogo agora. Todo o mal, todo o mal, toda a existência que não foi favorável a eu ter uma vida digna de prosperidade. Eu, Eliane, destruo, descrio e revogo agora. Eu tomo posse. Fala você. Fala você. Faça junto comigo. Fala você. Eu tomo posse. Eu tomo posse. De uma vida cheia de prosperidade. De amor, abundância, dinheiro, saúde, fartura. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Dinheiro, meu amigo. Eu recebo você de todas as formas. Recebo você doado. Recebo você achado. Recebo você em fixos, presentes, alunos pagantes. Dinheiro, meu amigo. Eu recebo você de todas as formas. E tudo que não permite isso, eu destruo, eu descrio e eu revolvo agora mesmo. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. O dinheiro vem para mim com facilidade, alegria e glória. Está feio. Está feio. Está feio.